Oi amores, tudo bem? Hoje eu estou aqui, já é noite, hoje é sábado e eu estou aqui preparando tudo porque amanhã meu pai virá aqui pra casa passar o dia comigo. Então eu tô muito feliz e tô aqui agora preparando uma torta, vou mostrar pra vocês, é uma espécie de pavê muito boa que ele gosta bastante e já vou temperar a carne, já vou deixar tudo mais ou menos arrumado porque amanhã eu estarei só, o Edmilson não estará aqui amanhã porque ele tem uma programação lá na cidade então eu estarei só, então por isso que eu já tô adiantando tudo hoje, nem que vou dormir lá pra de madrugada mas já vou deixar tudo adiantado pra amanhã a hora que ele chegar eu ter tempo lá pra conversar com ele, né? E quero avisar também vocês que a minha mãe, ela está bem, graças a Deus, ela fez todos os exames tá faltando dois exames apenas, mas são exames simples, mas o médico diz que ela tem que fazer e aí só depois desses dois exames que ela virá embora e a gente vai buscar ela, então essa semana eu vou avisar aqui no canal o dia que eu estarei em Goiânia pra buscar ela e aí eu vou gravar tudo pra vocês meu pai tá super feliz porque lá, passando essa semana agora na outra, a gente já, ela já vai vir embora então a gente tá contando os minutos pra ir lá buscar ela, eu, mais meu pai e o Edmilson vai dar tudo certo, já curte esse vídeo, já comenta aqui abaixo o que você achou da minha comida e deixe aí o seu like também, tá bom? Que é muito importante pra mim vamos lá agora, cuidado que senão eu vou dormir lá pra de madrugada Amores, é muito simples, eu vou explicar aqui rapidão pra vocês porque eu quero gravar tudo nesse vídeo só então aqui eu tenho dois pacotes de bolacha biscoito champanhe ó gente, ele foi bem baratinho, 3 reais e esse biscoito você pode colocar qualquer biscoito mas eu quero dar a dica desse biscoito porque ele não é muito doce pra tua torta não ficar assim tão doce, sabe aquela coisa repugnante? então use o biscoito champanhe que é esse tradicional aqui eu amo esse biscoito, amo comer ele puro também, porque ele é bem, eu acho ele leve, tá gente? pra mim ele é bem leve então eu comprei dois pacotes, mas a gente não vai usar os dois pacotes, eu vou usar um e meio aqui eu tenho um creme de leite, uma caixinha de creme de leite, 200 ml uma caixinha de leite condensado, 395 ml nós iremos usar 500 ml de leite, 2 colheres de amido de milho pra ficar bem grossinho o nosso mingau e 3 gemas Fran, pra que colocar a gema? Só o amido de milho já fica bem durinho eu gosto de colocar a gema porque dá mais consistência, ela fica mais firme a torta Fran, não vai ficar fedendo a ovo? Não fica porque eu vou passar a gema na peneira essa já é a dica pra vocês, tá bom? Só você passa ela na peneirinha porque ela não vai ficar com aquele cheiro as claras você pode fazer um omelete e comer agora, porque é super saudável a gente não vai usar as claras, tá bom? gente, olha como é fácil, já coloquei ali as minhas gemas pra elas serem peneiradas, ó, é muito simples deixa eu arrumar aqui, ó, só você fazer isso, olha lá olha, o ovo caipira é uma bênção, olha como ficou amarelinho aí você já despeja aqui o leite condensado e em seguida, 2 colheres de maisena ou então amido de milho, tá? e vamos lá levar ao fogo fogo moderado já começou a ferver, ó você não pode parar de mexer, porque senão ele empelota, tá bom? agora eu já vou desligar o fogo aqui e ele vai esfriar só depois de frio, completamente, que eu vou colocar o creme de leite, tá bom? agora vamos lá, deixa ele esfriar um pouquinho aí eu mostro como é que eu vou montar aqui na travessa pra vocês, tá? por que que eu deixo pra colocar depois de frio? porque ela não... não fica assim aguada por isso que eu sempre coloco depois da torta fria, aqui do creme então você coloca, ó, mexe, olha tá vendo? fica muito bom quando você coloca depois da... desse creme aqui já está frio então você mistura bem e agora você já pode vir aqui fazendo as camadas eu já estou aqui com a minha forma ó é bem simples aqui eu coloquei um pouquinho de leite, gente, ó nessa vasilhinha que eu ganhei da Maria Cordeiro você vai mergulhar o biscoito minha mão tá limpinha mergulha rapidinho, tá, gente? pra ele não ficar encharcado senão ele derrete aqui dentro então é rapidinho você vai mergulhando, ó e montando as camadas olha só como é simples, gente é muito simples e nisso você vai fazer em toda... em toda travessa hora que tiver completado você vem com outra camada de creme e assim sucessivamente olha como é simples gente, coloquei a última camada aqui do biscoito sobrou leite sobrou biscoito ó, como eu disse foi meio pacote só então é um pacote e meio e agora eu venho com o restante do creme e coloco por cima você pode colocar coco também se você quiser fica muito deliciosa gente, essa torta você faz em 8 minutos no máximo então é muito rapidinho pra você fazer gente, olha que maravilha ficou assim bem gostosa agora é só levar na geladeira mas na hora que meu pai chegar já tá no jeito pra ele comer vamos lá bom dia, amores é bem cedinho agora os pássaros estão todos cantando aqui deixa eu ver se eu consigo estão ouvindo? esse aqui é meu dinheiro em penca, gente olha que lindo muita gente pensa que é alecrim alecrim não, é hortelã mas o nome dessa planta é dinheiro em penca e ela tá a coisa mais linda e é cedinho e eu já vou cuidar aqui na vida porque meu pai é agoniado já já ele chega e aí ele já quer comer, gente é desse jeito então eu levantei bem mais cedo já arrumei galinha já arrumei porco já arrumei vaca e agora eu vou ali pra gente começar a fazer o almoço eu vou mostrar tudo pra vocês olha, a primeira coisa que eu vou fazer é colocar o feijão pra cozinhar eu vou colocar nesse outro fogo aqui que ele é maior eu acabei de colocar água aqui eu vou tampar e na hora que começar a dar pressão é só 3 minutos na pressão aí eu desligo e depois espero sair toda a pressão depois mais 3 minutos na pressão porque aí eu gasto pouquinho gás e é rapidão cozinhar ei, Mel gente, olha lá meu pai acabou de chegar ei, pretinho abacate a Mel tá estranhando o senhor abacate Deus abençoe vem, cadê o de mesmo? meu filho, é de mesmo mas lagaro também, né? é meu pai já tá aqui chupando mexerica diz aí, pai se a mexerica tá boa tá uma beleza olha, gente nós vai tirar mais ali agorinha porque tem muitas e o povo vem aqui todo mundo que vem aqui carrega mexerica e aí ontem veio um amigo do Edmil e o senhor disse ah, essas mexericas é do meu pai tá contra a luz ali porque tá meio nublado mas já tem um monte madura lá do outro lado tem um monte, pai ali perto do carro eu tenho que gente, aqui já tá a carne eu já temperei, ó tá temperadinha, é bife e aí eu só vou passar esses bifes colocar pra fritar pra dar uma cozinhada e o feijão já tá cozido já tá no último já coloquei aqui na última pressão foi rapidinho depois eu vou abrir aqui pra mostrar pra vocês gente, deixa eu explicar pra vocês aqui como é que é meu bife eu faço igual a minha mãe eu não frito um por um eu coloquei pouca gordura vocês estão vendo lá e eu coloco os bife tudo junto aqui à medida que ele vai fritando o que que eu faço? eu vou colocando água pingando água tipo umas duas colheres de água é pouca água até a gente porque ele vai fritando e vai cozinhando vai fritando e vai cozinhando e fica uma delícia desse jeito que fica molinho esse bife aqui parece que é alcatra a carne então ele fica muito bom fica muito bom desse jeito que eu vou mostrar pra vocês gente, olha que delícia acabei de fazer uma jarra era enorme do puro suco de maracujá muito, muito delicioso meu pai ama maracujá então eu fiz uma jarra bem grande o que sobrou ele vai levar pra ele e a comida deixa eu mostrar ali pra vocês como é que eu faço com a minha carne eu falei pra vocês que assim que ela começa a fritar ó vamos lá pra você ver aqui ó ali já é a manteiga pra fazer o arroz pranto só é muita manteiga é não, gente eu tô igual a minha mãe, gente ó tá vendo aqui ó começou a fritar, viu? ó lá, ó tá começando a fritar agora então você dá uma mexidinha pra não queimar do jeito que eu tô fazendo aqui e você vem, ó e coloca um pouquinho de água só um pingo mesmo, gente ó tá vendo? aí ela vai tornar a cozinhar novamente, ó olha lá e aí a hora que ela começar a fritar de novo você pinga a água de novo que aí o bife fica molinho desse jeito porque meu pai gosta dele bem molinho gente, eu já tô fazendo aqui o arroz esses dias eu ensinei como fazer o arroz e outro vídeo, meu como é que eu faço pra ele ficar bem soltinho se você não viu veja lá meu pai tá ali fora deitado o Edmilson não tá aqui hoje ainda, gente eu tô aqui na maior correria já fiz suco olha aqui vou lavar essa louça aqui agora olha o meu pai tá ali andando e tá um dia lindo aqui deixa eu mostrar aqui minha carne pra vocês olha ela vai fritando a gente pinga a água eu já ela fica dessa coloração, gente porque ela vai fritando você vai pingando a água vai fritando, vai pingando a água aí ela vai ficando colorida assim mas eu não coloquei nem corante e nem açafrão só cebola e tempero e a carne olha lá como já fritou olha como ela está macia deixa eu mexer aqui pra você ver olha ó viu e agora já está pronta a gente já vai almoçar uma delícia, gente tá suculento esse bicho aqui ó e é rápido você faz isso e ele fica muito bom bem macio você não precisa pôr na panela de pressão viu se ligar o fogo que nós já vai comer eu fiz uma panelada de arroz, gente não sei e o Edmilson está nem aqui pra comer mas é porque a gente não sabe fazer pouco, pai e eu peguei um pratinho esse prato da sobremesa meu pai disse que não porque come pouco olha aí a carne come o tomate, pai é só arroz, feijão e carne, gente um bife e aqui a gente tem mexerica da hora aqui, ó se tomar aqui pode comer o resto não quis não, o senhor come só uma vez, pai? só uma vez se tiver bom é uma vez se tiver ruim é uma vez só, tá no regime põe a carne o bife não ficou muito muito assim mas dá pra comer, pai gente, agora é a torta eu tinha esquecido do suco de maracujá mas mesmo assim nós bebeu depois que comeu eu gosto de tomar o suco antes de comer vamos ver se a torta ficou boa, né? eu não tenho uma espátula pra falar a verdade deixa eu ver aqui se eu dou conta de corta eita, pai meu pai disse que o bom mesmo era de abacaxi olha não, não bota mais pra mim não não, pai ela não é calórica como é de abacaxi não não, mas eu não gosto olha aí, gente é, pai aquela que eu fazia lá em casa o bom é a é a torta do abacaxi a do abacaxi é boa mesmo demais da torta essa aqui é muito parecida com a de abacaxi é porque eu não encontrei o abacaxi é boa igual a de abacaxi, pai? não é não não é não, né? a de bolacha é mais ruim porque o abacaxi, gente ele é bem melhor olha aí ela não fica muito molhada a bolacha e fica assim é, ela ela com o tempo ela vai ficando úmida a bolacha fica muito boa gente, meu pai disse que só vai levar essas mexerica aqui porque ele tá só e aí fica lá só comendo e aí eu falei pra ele ele disse que é pra esperar madurar mais porque tem muita mexerica ali no pé mas, assim não tá tão madurinha, ó essas aqui mesmo elas começaram a madurar agora essa tá madura mas aí já tem uns aqui que tá mais verde ah, tem rapadura, pai come lá e essa rapadura é boa, molinha o senhor quer levar um pedaço dela? não ela não é dura, não olha lá, gente o que ele tá fazendo vai cair no chão, pai pega aquela faca maior cadê? deixa eu pegar lá meu Deus do céu isso tudo é pra comer uma rapadura, gente não, não vai quebrar não olha quer que tira mais? eu vou lá tirar pro senhor lá onde tá tá certo, pai? eu guardo pra ter a gente deita aí na rede pro senhor descansar não tá dormindo bem lá? não tem essa não é se eu quiser levar um pedaço de rapadura eu vou tirar tá bom ah Vem, Mel, tu não vai não A Mel querendo ir, gente, com o meu pai Que tal? Anda, Mel Vai com Deus, pai Olha lá, Tote, pega Olha lá, Tote, pega